Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. O How of Legends do Faker tem português? Não tem. Ah, vou ver o do Smab, meu. Mr. Cook. Someday is the number one war per minute top laner in the entire world. He does so much work for his team. Not only is he that carry, he's providing so much vision. Level nine, he's always backing and getting his ward trinket, and it's always spinning on cooldown. This guy adds so much vision, and when you have that many wards on the map, you always have a teleport location. It gets him into these fights much easier. That's exactly the kind of top lane play you expect from probably the best top laner in this whole tournament. On paper, some of the is struggling with the current meta going on. I'm going with KT. It's a funny history between these two teams. Because Koo is in the better, right? They come up with the Juggermaw. They come up with the Malphite and the Victor. But then KT goes, Oh, that's really smart. I'm going to take that. They are more successful with Juggermaw compositions than Koo is, even though they invented it. And I feel like KT is just the guys who go, Thank you for the lunch money. Now I'm going to beat you with it. The pick for me is KT. They're not going to be a casquinha. There's a flash flash in response to Kojin. Meanwhile Sunday keeps Sped up to the top lane but he never credit. That's no. Coming to Smeb getting a bit over-eager there. Come on to the heat wave right now. So here's Hojin ready to help. Smeb tentando bater, Someday back, Ojin vem, aqui é o Knockup, eles sabem que o Darius não tem flash O Ward está derrubado, Someday em um monte de problemas, eles podem pegar ele antes de chegar no turno, mas é tão lento Eu acho que ele está indo, e o Someday pega ele, e ele pega um por um, Someday já está perdido Esse Lord é o mais feliz que hoje em dia, um boneco dourado, né? É um teleporte, ele vem, o KuTiger já está na corrida, um teleporte do Nogne também, Someday Tem um Arrow ali, isso aqui é o que é 2015 essa porra? Mas eu não tenho tiro, não Se botar essa KT, o KT já está pronto para o Nogne Se botar essa KT para jogar o CBL hoje, ganha? É por ali O meu mundial favorito, sem dúvidas, é o de dois anos atrás Pela quantidade de histórias absurdas que aconteceram ao mesmo tempo Essa foi a primeira vez que a LPL chegou a favor da causa da vitória no Massai Foi nesse campeonato que a Feneri e a Origin conseguiram bater de frente com os times asiáticos E também foi nesse mundial que o resto do mundo foi apresentado a guerra pela Top Dane que tinha começado na Coreia E aí E aí E aí E aí Hoje em dia é fácil olhar pra Coreia e pensar nos grandes midlaners e suportes que a região tem produzido nos últimos anos Mas em 2015 aconteceu uma coisa muito curiosa na top lane daquela região Apesar de a SKT ter sido a campeã do primeiro split com o Marin jogando um absurdo O top laner que tinha os melhores números do campeonato era o Smab e ainda assim o MVP do campeonato foi o top laner da Najin Só que mesmo com os títulos da SKT e o MVP sendo o duque O top laner que todos os analistas consideravam como o melhor Eu nunca vi esse vídeo O Sunday E o Scythe Stubber vai entrar agora O score é zero, o score tem o dano O último breath vai entrar Aqui é o follow-up CC Higgs is low E os explosivos vão escutarem por um segundo E o Megadar não vai entrar Baremente, um dia agora O que é um problema? Isso é um morto... Double kill para o score Infelizmente No primeiro episódio dessa série a gente viu o quão dominante a Tigers foi no split de extrair antes de perderem a final para a SKT Mas no segundo split desse ano a SKT não era o único desafio que eles precisavam superar E agora, eles atacaram a sabedoria com o Ultimate Mas Nagnei tem um caos de 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 caos Pega sua parte daquela, Kalista Só brincando, você não pode O segundo split de 2015 lembrou a LCK de que a SKT não era o único time tradicional que tinha sobrevivido ao êxodo A KT também estava lá E eles foram um dos times que mais se arriscaram nessa nova fase do LoL Competitive Depois que perderam as suas maiores estrelas para o cenário chinês e viram a Coreia proibir as equipes irmãs O único grande nome de verdade que sobrou nesse time foi o top laner Sunday Foi nesse ano que o score mudou de AD Carry para Jungle E apesar de não ter feito um primeiro split tão bom assim, a evolução dele e da KT como time ficava cada vez mais clara conforme o tempo passava Mano, pior que eu tinha que ter mudado de lane mano, o tempo correto Se eu jogasse Sup ou Jungle, que são lanes que só precisam da inteligência Mano, cê é louco viado Eu ia ter chocado o mundo A verdade é essa Pô, é o Sup viado, Sup é muito fácil Mano, é o Sup bizarro É mecânico Então ele vai ir lá Algum dia, ele vai encontrar um jogo Pô, cara Então, é isso 20 a 6 no final dos golpes Com essa melhora da KT e os outros times entendendo como funcionava a loucura da Tigers Mano, sério mesmo, mano, sem sacanagem Eu Sup Se eu dedico os dois e três anos que eu jogo lá pra ser Sup Eu estaria facilmente hoje numa loud e numa pain Facilmente, mano Isso eu falo com humildade Isso eu falo com humildade Humildade Com humildade Com humildade Facilmente, mano Com esse time que tinha melhorado o tempo, o resultado acabou sendo diferente de esperado O negócio é forte, é ridículo de fácil, mano Pô, seria melhor que cura, mano, tá maluco Algumas semanas depois começou o Mundial e a Tigers caiu no grupo A, junto com a CLG, a Flash Wolves e a PEN Eles ficaram 4 barra 2 nesse grupo e, pra ser sincero, isso foi uma coisa bem decepcionante Esse era o único grupo que não tinha nenhum time chinês E mesmo assim a Tigers conseguiu ficar em segundo lugar, porque eles perderam duas vezes pros representantes da LMS Por causa disso, eles tiveram que enfrentar o CD de outro grupo Cara, a verdade é que o Kuri é overhater Ele joga bem e joga Só que aí vai lá, os outros Sup fazem a mesma coisa Só que ninguém hype, pô Ele vai lá da Flash como que ele está e gerar o hype A Redbird vai da Flash como que ele está e ninguém fala nada, pô Tem um hype, tem um overhype criado, mano E um time que era especialmente forte contra eles O Prodelta fala a mesma coisa, o melhor ninguém fala nada Ai, foda-se Porque não é coreano? Vamos se foder, mano Cureu o caralho, cara que se foda Lá de 32 no sábado, foda-se 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 Oh, o Gragão! O S15 é muito boa, mano Caipirão! É, a família também, mano Eu troquei muito ideia com ele já Aero... Tem exato? Não, eu falo com ele no Twitter. Família, Aero, família. Só que depois de um deslize da Roaster, a Tigers encontrou uma luta na Selva e conseguiram a vitória. Ele não estima mais. Ele não estima mais. Ele não estima mais. E Kuro agora com uma linha clara para o dano no arroa. Ele pode fazer um pouco mais? E o ataque da Kuro o double kill. Algum dia, um pouco tarde para a partida. E eu acho que o tempo está fora para ele. Ele vai tentar... Oh, não! O campo da gravidade! Triple kill para Kuro! Com esse kill, pode ter feito isso. O Nexus foi exposto. E na sessão de sombra. A Taiga superou a KT e teve bem menos dificuldades contra a Fnatic do Rony. Talvez tenha passado batido na época, mas quantas vezes na história a gente já viu um time formado do nada e sem estrutura simplesmente desafiar as organizações mais antigas do cenário de long. Eles chegarem nessa final era uma coisa tão absurda que a vitória tinha que ser deles só pela história que vinha a história. sendo criada por esses cinco rejeitados que agora estavam a uma série de serem os melhores do mundo. O problema é o time que estava contra eles. A SKT era o completo oposto da Taiga. Eles tinham a melhor estrutura, os melhores analistas e provavelmente a maior torcida do mundo. Não aguento mais não, mano. Sério mesmo. Dá para dizer que de certa forma a SKT era tudo o que eles estavam tentando ser. um dos grandes midlaners da LCK. E só não era visto como o maior ponto fraco do time porque o jungler o junglerudin conseguia ser ainda pior do que ele dentro de jogo. Melhor time da história. Pois Mab era considerado o pior top laner da LCK. Sim, não, mano. E o break, que todo mundo considera uma lenda hoje em dia, já tinha até desistido de jogar LOL depois de três splits seguidos com a Najin onde ele não conseguia chegar nem nos playoffs da liga coreana. O único jogador desse time que quase tinha o nome de verdade era o Gorilla, porque ele chegou no mundial de 2014 só que ainda assim o time dele foi eliminado bem rápido nos playoffs. Em 2015 eles não chegaram como um dos favoritos do campeonato. E mesmo quando alcançaram a final, eles sabiam que vencer aquela SKT era uma coisa muito fora da realidade pelo que eles já tinham mostrado no campeonato. Antes da final começar, a SKT já tinha sido coroada como o melhor time que o cenário já viu e os números não mentiam sobre isso. 6x0 nos grupos, 3x0 nas quartas, 3x0 na semifinal. E pra cereja do bolo, a SKT só foi perder o seu primeiro inibidor do campeonato na semifinal quando o time inimigo basicamente perdeu o jogo pra puxar uma rota. A única pergunta que importava mesmo era se a SKT ia conseguir fazer um campeonato perfeito, ou se pelo menos isso a Tigers ia conseguir tirar deles. Um, bem, 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 bem. Ele deu bem. Um, bem, bem. Um, bem, bem. Um, bem, bem, bem. Os dois primeiros jogos seguiram o roteiro perfeitamente, SKT pegava vantagens na lane e nunca mais parava de obrigar o adversário a cometer erros. Ficou claro que qualquer um assistindo que o time do Faker era muito melhor do que esses desconhecidos. E apesar de geralmente ser legal torcer por um upside no mundial, é difícil torcer logo contra o Faker quando ele tá jogando contra um time coreano que você nem conhece os jogadores. Mas no terceiro jogo dessa final, a estrela da Tigers mudou esse cenário pela primeira vez. Você tá com quem agora? Quem te lembra do SKT agora? Um time que se despegue com um bom time coreano. Eu tava falando que o Bob Brock está com um ataque. Ele parece que o Kirito é um ataque. Esse jogo é perfeito. Oh, Smab! Oh, Smab! Traga o Blaze! Ele tem um pouco mais para oferecer. Ele tem um pouco mais para oferecer. Ele tem um brilhante com um sorriso na sua frente. Um pouquinho mais de um gol. É a torre deleitada, mano. É a torre deleitada, mano. Mas ela não dá dano nenhuma do leite. Que coisa é essa? Ele tem um pouco mais para oferecer. Ele tem um pouco mais para oferecer. Que lindo, mano. Ele tem um pouco mais para oferecer. Um pouco mais para oferecer. Smab! Ele está chegando com um 2v1. Muito bem. E esse é o que você tem feito antes. É o primeiro mundo de Maren também. Aqui é um momento do espectáculo. Aqui vamos. Um ato no Faker. Os olhos focustados para ele. Ele está preso a flash sobre a wall. Mas ele não salvá-lo. O Kirtle recebe o golpe necessário. Um double kill para o Kassadin. E esse pedido é muito ruim para o SKT. O Inhibitor já está morto. Feito superminions para a base. Esse vai ser o Maren também. Ele está muito longe. Ele está muito longe. Ele está muito longe. Pelo lado. Os bonecos demoram muito para morrer. Os bonecos demoram muito para morrer. O que ele está falando? O que ele está falando disso? Eu acho que a gente tem que ganhar o jogo em 16 anos. Eu acho que a gente pode ganhar o melhor. Eu acho que eu tenho certeza. E fazer o que? Cara, 2015 eu tava estudando, mano, muito focado, tá ligado? E jogamos bom. Ó a musiquinha, velho. Ei, pessoal, bem-vindos à Liga de Champions da Coreia. Estamos de volta para a nossa 10ª temporada juntos. Como é isso? Eu sou Doa, esse é o Mani Cristo. Então, nós estamos fazendo isso há um tempo. E você sabe o que acontece, Mani. A equipe continua ficando melhor. O jogo continua ficando mais emocionante. E 2016... Mano, é muito louco. Eu chapo nisso, Jado. Mas tipo, é louco pensar que existe um mundo onde em 2016 o nível do LoL que eles jogavam lá é maior que o do CBLoL hoje, mano. Tipo, é oito anos, velho. Só que se tu assistir os jogos, os jogos são bons, tá ligado? Tipo, não são azios, mano. Cara, se tiver os jogos do time ruim, deve ser, mano. Mano, existe um mundo onde é maior, mano. Tipo, mecanicamente... É, tipo, tu não vê tanto erro bobo como tem aqui, tá ligado? De skill, essas coisas. Não, mano, nem se faz um todo, mano. É. Tô falando um fato, velho. É. 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 Você evolui. Mas os fundamentos do game é igual ou não, mano? Tipo, skill shot, torre, wave, dragão, essas coisas são coisas que sempre estiveram, mano. Claro, eles perderam o MSI no início do ano. E é por isso que... Tem jogador que consegue jogar por muito tempo, mano. O que é que o jogo não vai fazer todo mundo esquecer aquele pequeno deslize que a SKT cometeu. Quando o Mundial acabou e o Marin se tornou o primeiro top laner da história a ser eleito MVP do campeonato, isso acabou chamando a atenção de times que fizeram todo tipo de ofertas para esse faker da top lane antes que ele ficasse para sempre na SKT. Logo antes da temporada começar, foi anunciado que a LGD conseguiu comprar o Marin na transferência mais cara da história do LoL até aquele momento. A SKT ficou mais fraca sem esse top laner, enquanto a Tigers ficou mais forte com a adição de um jungler que vinha chamando muita atenção na solo kill e talvez fosse capaz de resolver todos os problemas que eles tinham quando enfrentavam a telecom. Oh, Flawless. Isso parece muito como o Lasky. Então, ele só pegou os golins em Neném. Olha os golins em Neném. E esse é o Spear. Ops. Ele vem. Está bem. Ele pode ser capaz de pegar ele. Ele não pode ser capaz de pegar ele. Flawless, calma. Esse aqui é aquele lá? Esse aqui é aquele lá? Não é o que eu estou pensando não. Esse aqui, né? Esse indivíduo. Flawless não tinha... Ele é aquele lá, né? Ele é do structureiro... Ele é aquele lá! É! É aquele lá, né? Ele é o nariz, né? Ele é o lá. Ele é o Flash. Ele é aquele lá. Ele é aquele lá. Me dá um lá. Ele tem um lá no Flav. E o que é que ele é o Oscar? Para o young player, oh, Mikey Kato Nope Ok, ele é ok Mas isso é como você play com pressão O mid lane tem esse tipo de pressão, isso é a comunicação que esse time tem, porque esses são decisões que eles têm que fazer E Pena só está fazendo isso, eles não conseguem E agora ele está esperando para o Flawless Flawless não tem ideia No, no, no Ele é tão sneaky, ele está indo Kuro, ele está indo para ajudar o Flawless Flawless, flores sobre a wall Pena, um mais um, ele pode fazer isso Oh, ele throws it o errado Assim como aconteceu em 2015 A Tigers começou o ano fazendo ULWEEE Agora que a SKT não tinha mais o Marin E o Penalty mostrava um jungler cada vez melhor Do que o Benji Vencer a SKT se tornou uma coisa normal para eles Melhoramente não para o resto do jogo Então, eventualmente a SKT pensa que pudermos dar o 1, 3, 1 Aqui é o TP Tem um Drandon Super ali O PK Escai telecom on the run I mean for the knock-up. There's an easy kill on the wolf last nexus turret goes down and I Gotta say I'm a bit disappointed that SK telecom didn't want to play a straight-up. That's the three But is it it is what it is and rocks tigers on top of the league for oh well There goes the inhibitor turret rock psychers going in they catch wolf do a ton of damage to a great face Call three damage and right away in the mall I did with that slicing maelstrom three it's a great team fight for the rocks tigers looks like it could be a clean ace Double kill for peanut and their ghost will be a clean ace and that will be the game and rocks tigers proving without a doubt who is most dominant team in korea right now It's them A taggers chegou de novo na final contra a SKT, mas dessa vez era tudo diferente Nesse split, eles tinham vencido a SKT duas vezes na fase regular O smab garantiu o MVP como o melhor jogador da liga e todos os membros do time foram premiados por terem os melhores status em cada uma de suas posições Nesse split a rocks não era só A voz desse cara não tem nada a ver com ele O melhor como o time Dessa vez eles também tinham os melhores jogadores Dessa vez eles também tinham os melhores jogadores Dessa vez eles nãoivoresão Dessa vez eles浄iam eles Dessa vez 근데 Pseon um growl 13 Os gráficostwós Por isso Dessa vez o nosso corte Dar emotivo E aí Dess O Dessa vez Deus Dessa vez Doc Dessa vez O Dessa vez Dessa vez Dessa vez Dessa vez É uma coisa estranha. Porque é muito emocionante. Skp de frente à minha mente foi muito bem, muito impressionante. A gente não faz a questão de ter um jogo de gols. Você fala que você tem uma vez de gols. Você tem uma espécie de gols. Você tem um bom tipo de gols. Isso é uma espécie. É assim que eu não vou fazer. Essa foi a terceira vez que a Tigers jogavam a final contra a SKT e parecia que não importava o quanto eles treinavam. Esse era um time que eles simplesmente não conseguiam vencer. Uma coisa que mudou na SKT de 2015 pra 2016 e ninguém prestou muita atenção foi a mudança de prioridade nas lanes que tinham reserva preciada. Que diversão! Mas nesse ano quem ocupou o lugar de sexto jogador foi o Blank, que cobriu os pontos fracos que o Benji tinha na jungle. A Rocks venceu a SKT nas duas vezes que se encontraram na fase regular por causa da agressividade que o Pinot trazia pro early game. Mas esse filme de jogo acabou ficando tão óbvio que quando chegou na final e o Blank pensou em o vadir a selva dos Tigers, foi como se eles não soubessem como reagir. É como se ninguém nunca tivesse feito isso contra eles. Depois de tantas derrotas na final, é óbvio que a Rocks foi extremamente criticada e desacreditada pela torcida que eles vinham cultivando nesses dois anos. Tipo assim, assistiu, parece que o jogo é mais clean, tá ligado? Só que mesmo assim eles continuaram acreditando nessa ideia de que um time baseado no poder da amizade e treinar mais do que todo mundo ia trazer resultado em algum momento. Outra coisa muito importante que a Tigers fez pela RCK foi quebrar o estereótipo do proplayer robótico e sem sentimentos que vinha se criando no cenário do long. Quando eles mudaram de nome no início do ano pra Rocks, não foi por causa de um patrocinador chamado Rocks, mas sim porque esse nome significava uma coisa tipo um monte de pedras juntas. Eu sei que é bizarro pensar que um time vice-campeão mundial continuava sem um patrocínio na LCK, mas isso obrigou eles a serem criativos com o pouco que tinham. O maior responsável pela popularidade dos Tigers era o seu manager que constantemente trazia ideias de uniformes engraçados e conteúdos pras redes sociais. E apesar disso acabar roubando um tempo que o time preferia estar treinando, é uma coisa que eles precisavam fazer pra continuar pelo menos existindo na liga coreana. O segundo split começou e como sempre eles fizeram outra fase regular digna de um campeão. Eles venceram todos os times da LCK e só tiveram 3 derrotas no campeonato. Uma pra Samsung e duas pra SKT. Os playoffs começaram e todo mundo sabia o que ia acontecer. A SKT ia chegar na final e vencer como sempre fez. Ou será que não? Na orelha, na orelha. Caralho, eu lembro disso. Eu só ouviu. A Mãe de volta ao gol, vai chegar no estágio. Conte o Nostaldio, conte o Nostaldio. Esse é 1 de morto. A Mãe dessa série? Eu não sei se é essa série o cara vai roubar o Baron. A mãoz do GP é, viado! O Sforo vem. O Sforo vem, pega o burro. O Zossan do Faker, ele vai voar. Ele vai voar. O Sforo vem. Ele vai voar. O Sforo vem. O Sforo diz que você quer jogar essa jogo. Vamos ver. O Faker está ficando muito mais. O Flamengo que está tendo a ser mais. Outro Blue buff para testificar. Blank. Nostalgia, é nessa e sério, nessa e sério Tem que repelar, tem que repelar Não, foi nessa, mas ele não colocou Não colocou Foi nessa, eu lembro disso Eu lembro, mano, eu lembro Eu lembro disso A única desvantagem em ser o melhor time do mundo é que todos os outros times do mundo estão procurando formas de te derrubar E parece que a SKT esqueceu desse pequeno detalhe A Telecom focou tanto em melhorar o seu time para vencer o estilo da Tigers que acabou ignorando o seu maior rival E foram pegos desprevenidos numa virada por 3 a 2 que levou a KT para a grande final do segundo split É o Echo Top do Robbs Bem, isso é o que aconteceu Sabiam disso? Sabiam disso que o Robbs que popularizou o Echo Top Não, não foi, não foi Ele está morto 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 Não é suficiente, um outro golpe vem para os rox-tigers, um dia procurando ter um evento melhor. Os dois times mostraram as suas forças. A Rox com lutas rápidas e a KT com jogadas coordenadas. Por 30 minutos, o Gold não abriu para nenhum jogo. Manda a Pix, Cael, ativei agora, mano. Manda a Pix, por favor. É, é, é. Num erro de rotação da Rox, a KT conseguiu eliminar o Pinot e iniciaram um Baron para finalmente criar uma vantagem no jogo decisivo. Mas aí, uma coisa bizarra. Não é essa que o GP rouba, senão eu vou chorar, eu estou nostálgico, a porra do velho está nostálgica. Aconteceu. E o Roxtiger está transformando o Solu. A Chani Solu. Que batalha! É a Magazine 5, 2hp! 2hp! 2hp com o Baron Cannon Barrage. A Vital Inhibitor. E agora, esse grupo de jogadores que se retiraram ou foram rejeitados por outros times, vem e não tem um grande sponsor, não tem um grande time house. Não é necessário, porque eles vão ganhar a LCK Summer, e eles vão ganhar uma espada de mundo novamente. Eu lembro de madrugada as times. Ah, não ajuda eles a me atrar. É hora! Pode não ter sido contra a SKT, mas a ROX finalmente venceu a LCK e chegou como a grande favorita do Mundial. Chegou a pra ficar na thumb? Você tem que ser bem bom para ser sobre o Faker nessa lista. Esse cara foi o MVP de volta, ele também é na equipe que ganhou a LCK, e a equipe joga bem. Então... Oi? Que videozinho premium que é esse? Smab é o melhor jogador do mundo. Realmente, realmente bom jogador. Spawn. Sim, então Smab para mim é, sabe... No Mundial, parecia que a sorte estava do lado deles. Uau! Olha o que tem aqui, olha o que tem aqui! Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Em 2015, eles caíram no único grupo que não tinha nenhum time da LCK. Você entendeu? Mas a LCK. Não entendeu? Eu não lembro. Não entendo, eu lembro do CIR. Eu vi, eu vi também, eu vi, eu vi também, eu vi, eu vi também! Eu me lembro, mas ele precisa usar o Mega Balls. O, os E-tis, eu lembro, eu vejo um G-2 ou um Ace. O melhor jogador jogador do mundo, Smab! Por que eles perderam para o Albus? A próxima é a próxima! Albus Disney! Oh meu Deus, eles fizeram isso! Eu não lembro disso! Não vou assistir a PN 2015! Não vou assistir! Não vou assistir essa PN 2015! Não vou assistir essa PN 2015! Eu acho que de todos os fãs do LoL no mundo que assistiram Bugou out! Bugou out! Carado, mano! Foram dois do Enetis isso? Eu ouvi duas vezes! Caralho dobro da grana! Se mandar de novo pedindo para assistir a PN 2015 vai tomar amor! Porra! Filha da puta! Ah tá, achei que era o mesmo! Ah não é mesmo! E foi pegado o jogo, filho! Acho que ele até perdeu! Não gostaram dela foram os que torciam pela Tigers! A comunidade foi a loucura! Aqui do nosso lado era festa por ver um time de região minor vencendo a campeã da LCK! Mas do outro lado do mundo, o clima era de desconfiança sobre o real nível desse favorito coreano! Principalmente quando eles foram sorteados para enfrentar o campeão da LPL! No! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai tentar! Não vai botar em TZ! Não vai botar não! Não vai botar mesmo! Não vai botar mesmo! Não vai botar mesmo! Mas do outro lado é legal! Ele apoiou o rigididade em TZ! Esse Z de Death perdeu o Big Mikas, mano. Mano, o Big Mikas pode virar e falar, viado, eu ganhei do Death, mano. Oh, meu Deus. Por que não pode falar isso? Vai falar isso tudo aqui, mano. Cora makes it 3-2, Rox Tigers. Você vê o overall gold game, B, plus 200 for Rox Tigers. They are laning better as a team, but the re-engage on Gorilla means nothing, because suddenly Peanut is here on the Olaf, a flash force out of my love, but he is still chasing on the Death, nearly out of HP. The chase in for Prey, first blood, that's two for Peanut, it might be a third, and the re-engage for Cora won. Can he do much of anything? 3-1, as the turrets fall, it's gonna be the rematch of Worlds last year. Rocks hoping to get revenge on SK Telecom T1, as Peanut is the best juggler in the world. Rocks Tigers back on form, hoping to win a World Championship. Rocksantu. This is a strong match of the LPL, he recovered the win by the 3-0. The fear of playing, as they did against Albu's, gone. What the threat is that? Come to see the same one. Kenen has? There, Olaf doesn't. Rise doesn't. Karma doesn't. Just Jin doesn't. Caitlyn doesn't. Jace doesn't. What's this man here? Don't feel? Don't. Esse estompe contra o campeão da LPL recuperou a confiança na Rox. Aquele medo de pipocarem como fizeram contra Albu sumiu, e até mesmo os analistas da transmissão deram favoritismo pra eles contra SKT. Inclusive, fica uma curiosidade aí pra você. O primeiro vídeo desse canal aqui é justamente sobre a história dessa série, então se você quiser ver uma coisa bem mais detalhada sobre o que aconteceu aqui é só clicar no card que tá aparecendo. Eu sei que o vídeo é antigo e tem muita coisa que melhorou desde lá, eu espero, mas ainda assim vale a pena dar uma olhada. Mas enfim, a série chegou no quinto jogo depois de uma parte da Milagrosa do Benji, e tudo seria decidido aqui. Quem vencesse aqui chegava como favorito na final, e no caso do Snap, vencer o Faker seria a última coisa que ele precisava pra ele saber que ele não era só o melhor top da LCK. Agora, ele podia ser o melhor jogador do mundo. Eu estou ficando com o Rob's Tigers também, só porque tem esse medo agora para o SKT. É um pouco de um minfiel no... Tipo, inesquecível. O Redside, algo tem que entrar. O Nidalee, não derrotado por Peanut este ano. O Misfortune, não derrotado por esta série. Ou você não derrotar o Aurelion Sol, que o Kuro parece muito, muito bom. E o Semi, ou o Jace, eu acho que o Jace é o que para mim, que pode entrar. A verdade é que a Pai, em 2015, jogou bem um split e venceu a final da Ints conjouca ao jungle. Eram bons sim, mas não era tudo. Isso foi a mesma dinastia dos Golden Boys um split. é. É. Quase os... Se tu vai lembrar, mas nesse Rhodes aí de 2015, rola um Smab top de Darius contra Soraka... Pô, ele tá de sacanagem. Como que ele consegue mandar o meu mod? Foi doideira. Uma coisa que fez o Smeb ganhar esse status de melhor top laner foi a versatilidade que nenhum outro top laner mostrou até então. O Mario em Sunday, por exemplo, era um bonde carry, mas eles deixavam a desejar com o Tang. O Duke da SKT era excelente com o Tang, mas ele não conseguia jogar com campeões à distância como o Kennen. Mas o Smeb juntava tudo isso. Ele era bom com tanques, melhor ainda com duelistas, e o campeão que se tornou a marca registrada dele não podia ser diferente de alguma coisa que mostrasse essa versatilidade e mecânica. No jogo 5 da semifinal, ele escolheu o Jayce pela última vez nessa série. Caralho, jogão! Quem é jogão? Quem é jogão? Ele também tem que te preocupar um pouco. Oh, ele é! Tem que ir! 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 E o que iria! E Peanut solo kills for Fishblood! In this bottom side. That's the lack of vision for MCC. They get him again. Another stun into the room, into all the damage, and yes! They pick him off. Prey gets Wolf. 2-0, Rox Tigers. Out of range of everything else. No Q gonna land for Bangui. Arrow, no! In the face. And Prey is not long for the world. There's the kill coming through to Duke himself. SKT's still on the chase though. Oh! And it's the rush Baron. Barron. Lee Sin is alive, but no Smite right now for Bangui. And it won't be up in time. But they don't know that. He has a kill. 2700, but he can't do it with Smite. It's gonna be all about this. He's in the pit. And it's the kill on the P9. It's better life for either side. And it goes to Svap to try to save the game. But it's so many kills coming through for SKT. Svap cannot pick off Bang. And it's a 4 for 0. What the hell just happened? It's better one next. Oh, it's Svap getting caught up with this one though. Jumping over to the minions. Trying to get away from Bang. Thankfully not slowed by the volley. And he's gonna get his life out of this one. But the Q's gonna land. The tackle. The knockup. They want Curl. The kickback out of Prey. That's already one. Will it get two? Looks like yes. Bangui secures it. And SKT on an absolute tear. Looking for more. Chased by Faker. Stays alive. They can help from Wolf. And it's all the FG wrote for this one. Him as a player is just so interesting. Because for those of you who don't know. Like Doe and I used to jokingly. It wasn't an actual award. But we used to give out the Long Panda Memorial Trophy. For like the worst player. The worst top laner in champions. Now known as LCK. Every season. And when he was on Incredible Miracle. This guy was fucking shit. Like he was so, so bad. And then all of a sudden he became the best top laner in the entire world. Which is probably one of the biggest, like the most rapid ascents I've ever seen from any player in any esport ever. And also you have to take in consideration people's teammates. So like the Shy had rookie. Who is obviously going to absorb a lot of pressure. Dude, look at... And Jack? Yeah, and Jack. Like look at Smeb's teammates man. Like Prey is an excellent like passive AD carry. But he's not going to be the one who wins you the game or puts you over the top most of the time. And so Kuro, his other solo laner, like... This guy is literally the reason why this team never won. Exactly. Os motivos já não importavam mais. A Rocks perdeu a melhor chance que tiveram e isso decretou o fim desse jogo. O Kuro era equivalente a uma orelha, pelo que eu entendi. Depois de dois anos juntos por um objetivo incomum, os cinco jogadores foram separados e cada um foi buscar o sucesso da sua própria maneira. Não, eu tô brincando, tô brincando, tô brincando. Já o Kuro foi pra Africa Freaks com o Marin que tava voltando da China, enquanto a Bot Lane resolveu continuar junta enquanto defendiam Londres. O Takeshi? O Takeshi é forte, mano. O Snap, por sua vez, foi atrás de uma coisa que ele nunca teve na Rocks. Ele ainda não tinha desistido de vencer o Mundial e, principalmente, vencer a SKT. Então ele entrou no maior super time que a LCK já produziu. Com ele no top, score na Jungle, palm no mid, daft e mata na Bot Lane, não tinha como isso dar errado. Demorou mais de um ano pra esse time dar certo. Qual é a lei que tudo que pode dar errado vai dar errado? Mas depois de tanto esforço, o Smab finalmente venceu a SKT nos Playoffs da LCK em 2018. Mas o custo pra isso talvez tenha sido alto demais. Demorou mais de um jogo. Demorou mais de um jogo que a KT desenvolveu um estilo de jogo focado em vencer especificamente a SKT. Mas quando eles finalmente conseguiram... Mas isso faz sentido essa lei ou não? Nem faz sentido essa porra. Não. Não era mais o melhor time... Tem coisa que pode dar errado e não dá errado. ...do mundo. E o Smab não era mais o melhor top da LCK. Com a melhora das condições financeiras do cenário coreano E o fim dos contratos dos jogadores que foram embora pra China em 2014... Ah... Tudo o que tem chance pra dar errado vai dar na pior hora? O Smab viu uma nova onda de top laner surgir na frente dele. Tudo o que pode acontecer vai acontecer, mas nem tudo o que pode acontecer acontece. Muitas estrelas de 2015 e 2016 já tinham ficado pra trás e ninguém tinha percebido. Tô operando a 25 hertz no momento. 25 hertz. A cada hora de live que passa o ganho de 3 a 4 e meio hertz. Tô tentando ir embaixo desse turrido. Ali é o flash do stun, ali é o burst damage, mas... Uau! Ele fica morto no turrido! Agora o flash faz o flash e ele não consegue sair! O que do diabo? Como ele só ganhou 1v3? Oh, meu Deus! O que? Acabou, mano. Que porra é essa? Assim, nada seco? Pô! Receba. Oi, bolinhas! Calma, eu preciso ver um vídeo da Lady Murphy, mano.